Muito bem pessoal, agora vamos falar sobre a metodologia científica. Então a metodologia científica nada mais é do que uma forma de se obter esses resultados experimentais e assim obter um dado científico, científico no sentido que nós fizemos ciências para poder avalizarmos e validarmos esses experimentos. Então as três pessoas mais importantes dentro da metodologia científica moderna são o filósofo francês René Descartes, o Lorde Britânico de Saint Francis Bacon e, claro, Isaac Newton. Então são os três grandes idealizadores, de certa forma, da metodologia científica. Então, como é o processo da metodologia científica como um todo? Veja que nós temos aí algo muito parecido com o que nós tínhamos com a metodologia, entre aspas, que eu coloquei para diferenciar da metodologia científica moderna. Ela é muito parecida com a metodologia grega de observação que nós vimos no vídeo passado. Então, o que consiste na metodologia científica? Primeiramente, a observação experimental. Então você vai observar o mundo por aí, você vai observar o seu lado e vai perceber alguma coisa diferente, certo? E, a partir dessa observação, começa-se a ter alguns questionamentos, que é justamente a formulação de uma questão baseada nessa mesma observação que você teve. Então você observou um certo fenômeno, começou a pensar sobre ele, começou a questioná-lo e colocou essas questões em óbito. Em seguida, você tem o que nós chamamos de formulação de hipótese. Juntamente com o celogismo e o raciocínio lógico, nós temos aí uma concatenação de ideias que vai formular o que nós chamamos de hipótese. Então, essa hipótese vai ser, em seguida, testada a seguir, testa-se a hipótese, utilizando todos os meus experimentais possíveis. E, quando nós temos o tratamento dos dados, quer dizer, nós pegamos os dados experimentais, fazemos cálculos, gráficos, aplicamos modelos matemáticos, estatísticos e assim por diante, nós temos aí a validação desses dados. Então, vamos aqui fazer uma coisa que é comum no nosso cotidiano, que é a dissolução da sacarose em água. Então, digamos que você não saiba como que isso ocorre. Então, o que você observa, primeiramente? Você vai observar que, ao adicionar uma quantidade qualquer de água, junto com a quantidade de sacarose, você vai ter aí uma dissolução da sacarose. Então, ela se torna uma solução, você não consegue diferenciar o que é água ou o que é açúcar, então ela se torna uma mistura translúcida. Então, vamos aqui trazer alguns questionamentos sobre essa observação. A água, ela é chamada de solvente universal, porque ela é capaz de dissolver uma boa parte das substâncias existentes. Então, a água é um líquido e o açúcar é um sólido. Então, a primeira coisa que podemos pensar é, então líquidos dissolvem sólidos? Com certeza. Mas, qual o motivo principal do açúcar ser dissolvido em água? Então, é só uma pergunta fundamental para que a gente possa entender como que ocorre a solubilização da sacarose em água. Então, vamos dizer que fizemos uma investigação sobre as propriedades da água e que ela é líquida. Afinal de contas, a gente lhe zera todo dia. E ela tem uma característica polar e forma a ligação de hidrogênio. Então, o que é a ligação de hidrogênio? É justamente quando nós temos um tipo de ligação causada pelo hidrogênio, pelo átomo de hidrogênio. Então, a probabilidade que o açúcar também seja uma substância polar e que forma a ligação de hidrogênio é verdadeira. Então, o que é que nós temos? A água tem ligação de hidrogênio. Então, se ela interage com a água, então é porque pode formar a ligação de hidrogênio, portanto, dissolver na água é justamente o raciocínio do tipo abdutivo. E o açúcar, ele é composto de sacarose, que ele é um oligosacarídeo. Então, ele possui carbono, hidrogênio e oxigênio na sua estrutura. Olha, nós sabemos também que a água também possui hidrogênio e oxigênio. Então, isso são hipóteses que acabam reforçando a nossa ideia inicial de que tanto a polaridade quanto a formação do gás sendo hidrogênio permite que haja a interação entre essas moléculas e, consequentemente, a sua dissolução. Então, vamos fazer os cálculos. Agora, vamos fazer os cálculos computacionais. Então, aqui nós temos a molécula de sacarose. E aqui a molécula de água. Então, o carbono possui um átomo de cor grafítica, o oxigênio de cor vermelha e o hidrogênio de cor branca. E o que a gente consegue observar aqui? Vejam vocês essas linhas tracejadas em amarelo. Essas linhas, nada mais são do que as ligações de hidrogênio, que tanto falamos, que ocorrem com o átomo de hidrogênio. Então, nós temos aqui o hidrogênio aqui e o oxigênio desse lado. E a água, necessariamente, vai também formar essas ligações de hidrogênio por conta da sua composição. Então, nós temos o hidrogênio aqui ligado ao oxigênio de ligação de hidrogênio. E o que a gente conclui, então, nesse experimento computacional que nós fizemos? Então, nós concluímos que tanto a água comprovou ter ligações de hidrogênio, como a sacarose também faz ligações de hidrogênio. E ela tem um potencial muito forte, muito grande, de formar ligações de hidrogênio, porque nós temos vários grupos que permitem isso ao longo da molécula. E assim, a gente pode pensar o seguinte. Se a água forma uma ligação de hidrogênio, se a sacarose formar uma ligação de hidrogênio, o que acontece, então, se nós juntarmos a água com o hidrogênio? Nós fazemos mais cálculos experimentais, melhor dizendo cálculos computacionais, e nós chegamos a isso daqui. Então, olha que nós temos aí uma interação muito forte da água com a sacarose. E olha só, ligação de hidrogênio entre a sacarose e a água. Então, olha só, nós temos aqui a molécula de água e aqui esse grupo aqui da sacarose. E olha só, então, nós temos aqui ligações de hidrogênio cruzadas entre as moléculas. Então, nós temos outra molécula de água desse lado de cá ligado à sacarose. Nós temos outra molécula de água ligada à mesma estrutura que faz a ligação de hidrogênio e assim por diante. Então, isso comprova experimentalmente que nós temos aí essas ligações de hidrogênio. E já antecipei, não é? Então, o que é que nós temos quando nós tratamos os dados, quando nós coletamos os resultados que nós obtivemos? Tanto a molécula de água quanto a molécula de sacarose formam ligações de hidrogênio. Quando a água e a sacarose entram em contato entre si, também formam ligações de hidrogênio. Portanto, a solubilização do açúcar ocorre pelas ligações de hidrogênio entre água e açúcar. Então, nós chegamos à conclusão de que a água e a açúcar se dissolvem entre si por ligações de hidrogênio. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a quantificação do cirurgismo, que são as relações de proporcionalidade. Vamos falar de regra de 3, vamos falar de percentual. Muito obrigado pela adição de vocês e até a próxima aula.